A tendinite é uma das patologias mais presentes do consultório de todos os ortopedistas. E nós sabemos que o tratamento conservador clássico, com fisioterapia, anti-inflamatório, gelo local e às vezes uma imobilização por tempo curto, leva à resolução da imensa maioria dos casos. Mas infelizmente, em algumas situações, após dois, três meses de tratamento, a gente não encontra essa solução. E aí, aqui nós temos um aparelho chamado terapias por ano de choque. O que esse aparelho faz? Isso vai gerar ondas que vão bater nessa região do transdutor e nesse tecido lesionado, essas ondas vão levar a uma liberação de citocinas, alguns sinalizadores locais, gerando um processo inflamatório no ovo local e isso tem uma capacidade regenerativa, ou seja, esse tecido lesionado vai conseguir cicatrizar e muitas vezes se regenerar. E isso é feito através de três a cinco sessões, semanais ou quinzenais, dependendo da área lesionada. E as patologias mais comuns e com melhor resultado são o esporão do calcânio, famosa facite plantar, as tendinopatias crônicas do tendão de Aquiles, do tendão patelar, do cotovelo, a famosa epicondilite lateral do cotovelo e nas tendinopatias calcárias do ombro. E, além disso, essa máquina também serve para tratamento de dores crônicas em pontos gatilhos, na região lombar, na região dorsal, até mesmo na região de trapézio. Portanto, nos casos de tratamento crônicos, esse aparelho tem uma ótima indicação e excelentes resultados.